No vídeo de hoje eu vou construir uma casa pro meu novo pet, um caranguejo ermitão Olha só que fofurinha gente, calma aí cara, onde é que você vai andar? A gente vai construir um palácio pra você, uma casona, ideal pra você conseguir ficar bem e aproveitar muito a nova casa E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha, eu e meu caranguejo ermitão aqui esperamos que sim, porque hoje o vídeo é totalmente dele Nós vamos construir uma casa com esse carinha E inclusive, tanto eu quanto ele, queremos agradecer vocês aí pela quantidade de comentários que teve no vídeo passado, né cara? Muita gente comentando um nome pra ele, eu ainda não escolhi, mas tô de olho nos campos de comentário E acho que vocês podem me ajudar aí comentando de novo É muita ideia legal Olha ele pegando nos meus dedos aqui Calma lá, cara, solta meus dedinhos aqui que o pai já separou um aquário bacana pra gente montar a sua casa Mas antes eu vou ter que colocar você aí dentro rapidinho da onde você veio A gente pegou ele lá no pet shop assim, galera, veio dentro dessa casinha Olha como a conchinha dele ali é irada Ele vai trocar conforme o tempo e a gente pode customizar também Mas eu peguei esse aquário justamente pra gente começar a montar uma casa legal pro meu novo caranguejo ermitão Ou eremita, nunca sei na verdade o que eu falo Se eu falo ermitão ou eremita Como vocês chamam aí na cidade de vocês? Hermitão ou eremita? Comenta aí embaixo pra eu saber A gente vê, olha lá, ele sente com as patinhas Depois vai andando Vai adorar Olha lá, ela tá olhando a casa nova É, só a casa nova, cara, essa daí Pois é, vai ficar legal Ah, ele tá olhando a concha na verdade Tá gostando, hein? Muito fofo Calma aí que eu vou montar Pera aí, eu já te coloco lá dentro Deixa eu pegar aqui o resto das coisas Antes que eu esqueça Olha, veio um termômetro Que legal pra gente medir a temperatura Aqui veio um saquinho com água salgada Olha que legal Saltwater O que mais tem aqui? Deixa eu ver Isso aqui eu não sei Eu acho que é Ah, tá Soil é solo, né? Pra gente colocar ali também Porque além da praia Eles também vivem no solo E olha onde ele tá indo Exatamente porque eu faltou Eu falar pra vocês, galera Esse aquário é tão da hora Mas tão da hora Pera aí, carinha Segura firme aí Esse aquário é tão da hora Que até tampa Olha isso A tampa e luz tem lá dentro Quer ver, ó? Olha isso, gente Tem até luzinha pra ele agora lá dentro Rapaz Esqueça Tá bem acompanhado, viu, meu filho? De casa nova Não quer mais nada com ninguém, né? Quer ficar de cantinho Tá, vamos começar esse projeto aí Claro Com o like de vocês aí embaixo também Que é super importante, tá? Deixar muito like nesse vídeo Porque merece, pessoal Gente, eu tirei muita coisa Olha isso Veio um pratinho aqui Pra gente poder botar água O mais Veio comida, né? Raçãozinha de caranguejo ermitão E mais uma bagzinha aqui Com água natural condicionada Assim, fresh water, né? Pra ele tomar água realmente Bem, então a gente tem basicamente Tudo que a gente precisa Acho que eu vou começar já Forrando o fundo do aquário Com um pouco de areia Galera Eu não sei não Mas esse cara me parece ser aventureiro, viu? Ele tava agora há pouco ali na parte da areia Tá com as patas tudo suja E agora já veio aqui pra parte de solo Cara, a casinha tem bastante espaço Pra você se movimentar aí dentro, viu? Mas eu vou precisar te arrastar um pouquinho pra lá Preciso que você fique aqui, ó Que eu tô cuidando desse jardim aqui Calma aí Ele volta rapidinho, ó Volta muito rápido Também com essa quantidade de patas Eu tô mirando meu projeto em algo parecido com isso daqui No caso, o meu só vai ter duas vasilhas de água, né? Que é o que a gente vai precisar Uma água salgada E o outro fresh water Na verdade eu vou precisar de mais uma vasilha Pra poder colocar comida Agora que eu pensei Onde é que eu vou despejar essa ração? Eu acho que eu tenho um potinho ali Pra gente poder improvisar Até eu comprar realmente uma vasilhinha certa Que seja de pedra ou madeira Pra colocar água E acho que vai quebrar o galho Na verdade é das minhas formigas Então eu tenho que devolver mesmo Só pegar emprestado, galera Esse potinho aqui E a gente devolve pra elas Porque não é meu É delas Beleza? É só por enquanto Só por hoje, na verdade Cara, inclusive eu não sei O que anda acontecendo com elas Que tá todo mundo Vindo pra essa parte do cano Dá uma olhada nisso, gente Tá todas as formigas e ovos por aqui Que estranho, viu? Enfim, isso é papo pra um outro vídeo Achei que ia vir bastante, galera Veio nada de água Ok Talvez meu potinho seja muito grande Eu preciso de mais água salgada E a esponjinha serve pra quê? Pra gente colocar ali dentro do bolzinho Não pra ela ficar sugando a água Mas assim Ajuda a prevenir, claro Manter mais água ali dentro Mas a ideia mesmo é que o garanguejo não se afogue Então ela fica ali dentro como uma ajuda Pra ele segurar E não acabar caindo direto dentro da água Bem assim, ó Nesse caso não vai ajudar em nada Porque tem duas gotas Caraca, essa água aqui já é azul Essa é pra ele beber Água condicionada Também temos uma esponjinha aqui pra ela Eu acho que eu inverti, né? Essa esponja era menor do que aquela Tá dando quase o tamanho todo aqui do pratinho Mas ok Depois eu vou comprar mais água E pra finalizar A comida Que é o menor potinho de todos Vai caber uns três grãozinhos Aqui tá bom também Só por hoje Ah, e quase que eu já ia me esquecendo da casa dele, né pessoal? Aqui é onde ele vai dormir Se é que esse cara vai dormir, né? Porque pelo visto ele fica mais escalando Do que realmente descansando Essa pedra é legal Que ela tem entradas por todos os lados aqui, ó Nesse outro também E aí dá pra ele ficar ali dentro Como um eremita, tranquilo Né não, cara? Tá curtindo a casa nova? Tá todo sujo já Segura aí em cima Ele escala, tá, gente? Além de fofinho O caranguejo eremita é um animal fascinante E cheio de curiosidades Por exemplo Algo muito curioso Os caranguejos eremitas não tem uma concha própria Então eles usam conchas reservas de outros animais Para se proteger E podem trocá-las várias vezes ao longo de sua vida Além de serem muito sociais Muitas vezes eles são encontrados em grupos E até mesmo ajudam uns aos outros A encontrarem novas conchas Quando as antigas já estão ficando pequenas Mas embora os caranguejos eremitas Sejam frequentemente encontrados em praias Recifes de corais Eles também podem ser encontrados em água doce Na própria terra Geralmente eles são animais mais ativos à noite Que é o momento do dia que eles saem em busca de novas aventuras Para caçar ou procurar um novo lar E o seu corpo é composto por cinco patas Incluindo uma garra enorme Que pode ser usada para sua proteção Ou até mesmo para quebrar a concha de outro caranguejo eremita Na intenção de roubar sua casa Apesar do seu tamanho Esses carinhas costumam viver durante muito tempo Tudo vai depender da espécie e as condições de vida Mas eles podem chegar a cerca de até 30 anos de idade Realmente um fato muito curioso Bem, agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre o caranguejo eremita Já deixaram muito like aí embaixo E se inscreveram no canal se são novos por aqui Pois sem mais enrolação Bora ver como ficou a nova casadinha E se inscreveram no canal 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 E bastou aqui um tempinho para ele desorganizar tudo também Bem, eu acho que ficou muito legal Eu gostei bastante do resultado Esse aspecto um pouco mais em verde Eu até troquei aqui, ó A casinha, como vocês podem ver Tem uma árvore ali Com galhos e folha ali Eu achei que coube mais legal para esse ambiente Do que aquela pedra, né? Que a gente estava utilizando antes como casinha para ele Aqui a ração Ali também eu coloquei os bols com água Está tomando forma, ó Ele já fez uma baita de uma bagunça, né? Está até se locomovendo ali agora Será que ele vem aqui falar um pouquinho com a gente? Ou já é muita estrela demais? Vem cá, cara A gente quer falar com você na nova casa Cola aqui Eu quero saber qual foi a sua opinião Sobre esse novo lar Cola aqui fora Para a gente conversar um pouquinho A concha dele já está até mais brilhosa, pessoal E aí, cara? Não vai sair de dentro dessa caverna, não? Vou ter que ligar a luz Saber como é que estão as coisas por aqui Vai ficar escondidinho aí? Olha, ele não quer sair de dentro, não Parece que ele gostou desse lugar, ó Ah, agora resolveu se movimentar, cara Esse aqui aí dentro é aconchegante Essa é a sua nova casinha agora Ele não está afim mais sair daí, ó Conseguiu achar um lugarzinho para ele ficar ali E ali ele fica Mas eu quero saber o que vocês acharam da casinha dele, galera Está faltando algo? Está legal? O que a gente poderia acrescentar, agregar aqui Para ficar ainda mais legal? Eu quero que vocês comentem aí embaixo Para eu poder saber Eu gostei bastante de fazer esse projeto Apesar de ele já ter bagunçado tudo Mas acho que com os dias e o tempo A gente vai vendo aí Novas coisas acontecendo dentro do terrário Inclusive a gente poderia talvez Comprar um outro futuramente Para ele não ficar sozinho por aí, né? Acho que seria legal manter ele com outro amigo Uma outra ideia que eu também tive Sobre a concha É que a gente pode estar customizando Tanto essa Quanto aquela que ele está Pintando de alguma cor Fazendo até o símbolo da UOL, talvez, sabe? Para a gente poder marcar ele E deixar assim diferenciada Seria um vídeo legal Para a gente poder fazer aqui no canal Vai, votação agora, vai De 0 a 10 Quanto vocês acham Que ficou a nota Dessa casinha aqui Comenta aí que eu vou estar de olho Olha o ângulozinho legal De 0 a 10 Quanto que ficou bacana? Comenta aí que eu quero ver Então deixa muito like aqui Se você gostou Não esquece de se inscrever aí Que é vídeo novo todos os dias E de graça E a gente se vê amanhã Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho E essas coisas malucas Valeu Falou E eu fui! E aí E aí Tchau, tchau.